Folha Regional Web TV News Em sua 16ª edição, sendo a 4ª vez celebrada em Jaguaruna, a Missa pela Paz, presidida pelo padre Avelino de Souza, na noite desta sexta-feira, dia 13, na matriz Nossa Senhora das Dores, contou com a participação de um grande número de fiéis. Então é o Padre Santo, que louvares, que louvares, que louvares. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida, cuida no meu coração, a minha vida. Com lenços brancos nas mãos, a comunidade católica rezou pela paz no mundo. Eu quero levar essa paz, levar essa paz para o meu irmão, para o meu povo, essa paz que deve reinar nos nossos filhos. Mas eu tenho um novo pessoal, presta atenção, que é essa pessoa, que louva essa pessoa, que é o Senhor, né? Só o que está a pessoa, não é, não é, não é, não é. Em namoro, para o céu, em torno da minha vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A missa foi animada por Irineu Caligari com a participação da banda Arca da Aliança. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL